Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Pra quem não me conhece, eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer esta bolsa. Gente, ela tem esse bolso aqui na parte da frente, esse outro na parte de trás. Utilizei o tecido com essa estampa maravilhosa e fiz aqui uma espécie de moldura. Ela tem o fechamento com o botão emantado e aqui nas laterais a gente vai colocar botões também pra manter ela bem fechadinha e com esse formato todo charmoso. Nesse projeto eu utilizei os tecidos, as sarjas impermeáveis lá da Avimor Tecidos, que é parceira aqui do ateliê. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site deles e tem cupom de desconto também, que é o Toda Mimosa. Então, vão lá conhecer a variedade de sarjas e outros tipos de tecidos que eles possuem. E, antes de começar a nossa aula, já quero te convidar, se você não é inscrito aqui no canal, pra você se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. Então, agora, chega de papo e vamos começar a aula. Vamos fazer o molde do corpo da nossa bolsa. É super simples e rápido, gente. Vocês vão precisar pegar um pedaço de papel, o papel aí da sua preferência, medindo 35 centímetros de largura, 35 por 30 de altura, 35 por 30. Vai dobrar ao meio, dobra ao meio. Na parte de cima, a partir dessa superfície aqui, vocês vão deixar um espaço de 2 centímetros e fazer uma marcação. Então, daqui até aqui, 2 centímetros. Feito isso, vocês vão traçar uma linha, unindo essa marcação com 2 centímetros até esse cantinho aqui de baixo. Então, com uma régua... Vai traçar uma linha, unindo esse pontinho aqui de baixo, até essa marcação que nós fizemos. E agora, é só refilar. Refilei. O molde ficou pronto. Aqui na parte de cima, vocês vão perceber que vai ficar menor do que aqui na parte de baixo. Simples assim o molde do corpinho da nossa bolsa. Para fazer essa bolsa, primeiramente, nós vamos cortar para os espelhos. De acordo com o molde que eu já ensinei pra vocês, duas vezes o tecido principal, duas vezes o estruturador. Aqui, eu estou utilizando a manta R2 mais o TNT e duas vezes no tecido de fogo. Para a lateral da nossa bolsa, nós vamos precisar cortar a medida de aproximadamente um metro. Aproximadamente, né? Eu tô passando uma medida maior pra vocês. Depois, quando a gente estiver montando a bolsa, nós vamos refilar. Cortar aproximadamente um metro por dez centímetros de largura. Uma vez no tecido principal. Uma vez no estruturador. Aqui, eu também estou utilizando a manta mais o TNT. E uma vez no tecido de fogo. Nós vamos cortar também dois pedaços de tecidos para os bolsos. Medindo cinquenta de altura por vinte e dois de largura. Cinquenta por vinte e dois. E aí, em uma das partes, eu estruturei com o TNT gramatura oitenta, tá? Preservei aqui a área da costura, ó. E coloquei só em uma das partes. Dois pedaços de alça medindo noventa centímetros. Que eu tô utilizando aquela alça pronta. E vamos precisar de três pares de botão imantado. E na parte interna, eu vou dar uma sugestão de bolso, mas vocês podem fazer outros bolsos, se desejarem. Eu vou cortar, eu cortei aqui a medida de trinta centímetros de altura por vinte de largura. Nós vamos começar colocando as nossas alças, né? Essa bolsa, ela vai ter uma alça de mão. Então, como é que a gente vai fazer, ó? Aqui na parte de cima, nós vamos encontrar o meio. E vamos encontrar o meio aqui da parte de baixo também. Aqui na parte de cima, do meio, pra cada lado, você vai deixar oito centímetros e fazer uma marcação. Então, daqui pra cá, oito. Daqui pra cá, oito centímetros e vai fazer uma marcação. Aqui embaixo, você vai fazer isso também, ó. Do meio pra cá, oito. Faz uma marcação. Do meio pra cá, oito. Faz uma marcação. Porque aqui vai ser onde a gente vai posicionar a nossa alça. E por que que eu marquei embaixo também? Pra que ela fique bem retinha, tá? Porque esse espelho nosso aqui, ó, ele tem essa diferença, né? Aqui na parte de cima é mais estreita e aqui na parte de baixo é mais larga. Mas a gente quer que a nossa alça fique reta. Então, olha só. Feito isso, a gente vai pegar a nossa alça. Aqui eu tô utilizando uma alça pronta, né? Aproximadamente noventa centímetros de alça. E nós vamos posicionar dessa maneira, ó. Tá vendo aqui a marcação? Vai posicionar rente a ela. E vai posicionar rente a marcação que nós fizemos aqui em cima do nosso espelho também, ó. Olha só. Vou posicionar aqui primeiro com uma... Com um clipe. E... Vou fazer isso aqui do outro lado, ó. Posicionar o rente aqui. Lembrando que é importante você selar a tua alça, tá? Passar um isqueiro pra ela não ficar desciando. E vou... Prender aqui, ó. Ó. Dessa maneira. Então, quem quiser pode passar uma colinha aqui embaixo pra ela não sair do lugar. Eu vou utilizar aqui, ó. Eu vou utilizar aqui, ó. Aquela cola universal. Eita! Saiu tanto de cola aqui, ó. Vou tirar aqui. Só pra eu passar no meio aqui da minha alça. Só pra ela não sair do lugar. Passar só... E um pedaço só. Quem tiver aquela fita dupla face, sabe? Aquela fita adesiva. É melhor ainda, tá? Do que essa cola aqui. Vou passar aqui um pouquinho. Só pra... Não correr o risco dela sair do lugar. Aquela fita dupla face é bem mais fácil. Deixa eu já aproveitar aqui e selar aqui essas pontinhas que eu não selei. Faça isso também, tá? Não esquece. De fazer isso. A gente vai repetir esse processo no outro espelho também, tá? Feito isso, a gente vai fazer uma costura. Vai começar aqui embaixo. Vai vir aproximadamente até 24 centímetros. Daqui até aqui, 24 centímetros. Vira e desce com a sua costura. Vai fazer aqui também, tá bom? Então, vem... Chegou até aqui no 24, vira, desce. Pode fazer uma costura bem reforçada, tá? Aqui embaixo também. Vamos repetir esse processo no outro espelho também. Fez isso nos dois espelhos. Agora, eu vou passar a costura. Tá? Pronto, já fiz aqui no primeiro espelho. Vou repetir esse processo no outro espelho também. Então, fiz aqui nos dois espelhos. Olha só, gente, que contraste maravilhoso que deu essa estampa aqui. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o código dessas estampas que eu tô utilizando. Porque vocês sempre me perguntam depois, Dani, qual é o código do tecido, da estampa? Já vou deixar pra vocês correrem lá na Fimbo Tecidos e garantirem os tecidos de vocês. Então, olha só. Agora, nós vamos reservar essa parte. Vamos pegar aqueles dois pedaços de tecido medindo 50 centímetros. Olha só, essa estampa que eu tô utilizando é uma estampa que eu quis enfatizar esse tigre maravilhoso. Então, eu tive o cuidado de cortar ela de uma forma que preservasse toda a figura aqui do tigre. Então, façam isso se vocês estiverem utilizando, por exemplo, essa mesma estampa ou outra estampa. É bom ter essa padronização pra ficar bem legal, né? Porque vai ficar tipo uma moldura aqui na nossa bolsa. Então, eu tinha falado pra vocês que eu estruturei uma parte aqui desse tecido, ó. Só uma parte mesmo, ó. Eu peguei um pedacinho de TNT Gramatura 80 e coloquei aqui, preservei aqui as minhas laterais. E o que que a gente vai fazer, ó? Vai pegar esse tecido, vai posicionar direito com direito, bem certinho. Posiciona bem certinho. Vai fazer isso com os dois. Vai na máquina, vai passar uma costura aqui e uma costura aqui. Vamos fazer isso com esse aqui também, ó. Pode ser uma costura com um pé de máquina, tá? Uma aqui, uma costura aqui e outra aqui. E agora, a gente vai desvirar. Então, ajeita bem todas as costuras. Olha, gente, que coisa mais linda. Se amassou na hora de desvirar, passa no ferro, mas passa no ferro bem morninho. Principalmente se você já utilizou o TNT, viu? Porque o TNT em temperaturas altas, ele vai derreter e vai estragar seu material. Então, assim, se amassou, passa o ferro bem morninho assim, de leve, rapidinho. Só pra... Tá? Então, agora, a gente vai pegar essa parte aqui que tá sem acabamento, vai dobrar o meio e vai marcar o meio. Feito isso... Ah, pessoal, lembrando que aqui nessa parte aqui, ó, eu não rebati costura, tá? Eu vou deixar dessa maneira aqui. Nós vamos pegar o nosso espelho, né? Que nós já colocamos a alça e posicionar o meio aqui do nosso bolso com o meio aqui da parte de baixo do nosso espelho. E vocês vão perceber que as alças, as laterais das alças vão ficar aparecendo como se fosse uma espécie de moldura, né? Como se fizesse parte aqui desse desenho, ó. Gente, pra ficar certinho, coloca o alfinete aqui, ó, pra não sair do lugar, pra não correr o risco do bolso ficar mais pra um lado do que ficar no outro, né? Além de você fazer a costurinha aqui embaixo, né? Pra prender, você pode colocar o alfinete pra não sair, porque não vai correr o risco de um lado ficar com mais espaço da alça e o outro ficar com menos espaço. Então, passa essa costurinha, então, coloca esses alfinetes pra não ficar com essa diferença, tá? E agora, passa uma costurinha em cada lateral, faz uma costurinha bem bonitinha, tá? Pra ficar uma moldura bem bonita. Então, olha só, já costurei aqui, ó. Olha como que fica lindo, gente. Dani, tem como colocar esse bolso atrás das alças e fazer o acabamento com as alças? Tem, tem, dá pra fazer e fica super bacana também, tá? Só que aqui eu quis deixar em destaque essa estampa aqui do tigre, ó. Se eu colocasse a alça por cima, ia pegar um pedacinho dele aqui, ó. E eu não queria, eu queria que ele ficasse todo exposto aqui. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, uma outra estampa, você nem precisa costurar nas laterais. Você pode só dobrar, igual eu dobrei, posicionar o seu bolso aqui, costurar ele e depois aplicar as alças por cima, tá? Então, são opções aí pra você fazer a sua bolsa. Essa daqui eu achei bacana, porque eu queria valorizar essa estampa maravilhosa aqui desse tigre. Então, agora eu vou repetir esse processo do outro lado da nossa bolsa também. Tá pronto aqui os nossos espelhos, agora a gente vai aplicar a lateral da nossa bolsa. E antes de aplicar aqui a lateral, eu vou aplicar a minha etiqueta. Olha só que linda que ela é, gente. Eu escolhi essa dourada aqui, ó. Lembrando que as minhas etiquetas, elas são lá da oficina dos Badulaques. Badulaques, tem o site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto pra vocês, que é o Toda Mimosa. Vai lá conhecer, porque eles têm uma variedade enorme de produtos incríveis. Eu vou colocar a minha etiqueta aqui embaixo. O ideal seria ter colocado ela antes de aplicar o bolso, né? Mas, eu acabei me esquecendo. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Como essa bolsa aqui é pra mim. Vou aplicar essa etiqueta maravilhosa aqui embaixo, tá? Então, quando você for aplicar a sua, aplique. Se for aplicar no bolso, aplique antes de colocar o bolso, tá? Eu não vou colocar ela aqui em cima, porque aqui, ó, ia ficar meio desproporcional, né? Então, eu não gostei aqui. Então, o ideal seria aqui ou aqui. Aqui eu não quero, porque eu quero que fique o tigre aqui todo lindão. Vou posicionar ela aqui e vou passar a minha costura nas laterais aqui da minha etiqueta, prendendo-a. Gente, olha que etiqueta mais maravilhosa, hein? Linda, né? Amei essa etiqueta. Agora, vamos colocar a nossa lateral aqui na bolsa. Então, eu peguei aqui a minha lateral e encontrei o meio dela, tá? Então, dobra direitinho contra o meio. Já tinha encontrado o meio aqui do meu espelho. Então, o que que a gente vai fazer? Posicionar meio com meio, bem certinho. Deixa eu virar vocês aqui. Ó, coloquei meio com meio. E aí, ó... Vou começar costurando aqui no meio. Com retrocesso. E, ó... Vou costurando. Né? Coloquei direito com direito, né, gente? E aí, ó... Antes de chegar aqui no final do meu espelho, ó... Antes de chegar no final do meu espelho, eu vou deixar aproximadamente um centímetro. Então, eu vou costurar e vou deixar aproximadamente um centímetro aqui do final do meu espelho. Isso pra quê, Dani? Pro meu cantinho ficar bem bonitinho. Feito isso, ó... Vou levantar o pé da minha máquina. Vou pegar o meu... A minha lateral. E vou dobrar ela, ó. Ó, dobro ela. Dessa maneira. Abaixo o pé calcador. E continuo a minha costura. Se você fizer isso, ó... Como que vai ficar o cantinho? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindeza que vai ficar o cantinho. Bem bonitinho, ó. Vou explicar aqui pra vocês de novo, ó. Na hora que estiver costurando aqui, ó... Antes de chegar aqui no finalzinho do espelho, você vai deixar aproximadamente um centímetro. Costura, deixa um centímetro. Aproximadamente um centímetro. E depois... Você vira o seu... A sua lateral. E continua a sua costura. Tá? Então, olha só. Quando a gente preserva lá, deixa um centímetro. Antes de fazer a viradinha aqui, ó... Os nossos cantinhos ficam bem mais bonitinho, ó. Tá? Gente, aqui eu costurei a partir do meio, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem... Né? Aqui a minha lateral tá bem maior, né? Eu vou refilar ela. Mas se vocês quiserem, vocês podem começar a costurar uma das partes daqui, ó. E depois você refila só do outro lado, tá? Aqui eu vou ter que refilar dos dois lados, porque eu costurei no meio. Mas se você quiser, quando você começar a costurar a sua lateral com o seu primeiro espelho... Você pode começar a partir dessa extremidade da lateral. Costura tudo e depois você refila só o que sobrar do outro lado, tá? Também é uma opção que vocês podem utilizar aí na hora de fazer essa costura, prendendo a lateral com os espelhos. Agora, eu vou pegar o meu outro espelho. Então, vou posicionar meio com meio. E aí, aqui, ó... Já vou pegar o meio aqui da parte de cima da minha bolsa... E vou prender com o meio da parte de cima do meu outro espelho, ó... Pra ficar os espelhos na mesma altura. Posturei em toda a volta. Já refilei aqui a minha lateral, ó... Deixei tudo igual. Olha os cantinhos como que ficaram. Então, olha só. A gente vai colocar um par de botão imantado aqui, ó... Em cada lateral. Pra que a nossa bolsa fique assim, ó... Fique fechadinha e fique com esse formato aqui. Na lateral. Então, pra isso, a gente vai colocar esses botões aqui, ó... Pra ela ficar bem fechadinha nesse formato. Pra isso, o que a gente vai fazer, ó... Depois de você ter refilado aí a sua lateral... A partir de cima aqui da sua lateral... Você vai deixar um espaço de três centímetros e fazer uma marcação. Tá? Então, daqui pra cá, três. Daqui pra cá, um e meio. Tá? Então, olha só pra não ter dúvida, ó... Aqui da lateral vai deixar um espaço de um centímetro e meio. E daqui de cima da sua lateral, três centímetros. Então, a régua vai ficar posicionada dessa forma, ó... Um e meio... Um e meio daqui dessa costura. E três centímetros a partir dessa superfície aqui, ó... E aí, você vai fazer uma marcação. Vai fazer isso do outro lado também, ó... Três centímetros... E um e meio faz a marcação. Tá? Então, eu fiz aqui a marcação. Aqui e aqui. Vai fazer isso do outro lado também, tá? Depois de ter feito essa marcação, você vai pegar o seu gabarito... Vai posicionar ele... Rente a sua marcação, né? Abaixo... Abaixo da marcação, mas rente a ela aqui, ó... Dessa maneira, ó... Minha marcação tá aqui... E aí, você vai fazer isso... E já vai marcar aqui, ó... Onde você vai fazer as aberturas. Vou fazer isso aqui do outro lado também, ó... Ó... Fiz as minhas marcações. Vou repetir esse processo aqui desse lado também, ó... Pego o gabarito... Põe o rente, essa marcação... E marco aonde eu vou cortar... Vou abrir com o abridor de casa. Ó... E agora... É só abrir... Com o abridor de casa... De um lado... De um lado, você vai pôr... A parte fêmea do seu botão... E do outro lado, você vai pôr a parte macho do seu botão. Pronto... E aí, do outro lado, você vai pôr o gabarito... E é só puxar aqui as perninhas do... Ó... Então, eu coloquei aqui, eu coloquei a fêmea... Do outro lado, eu vou abrir... Com o abridor de casa... E vou colocar a parte macho... Lembrando que aqui, como já tá... A minha lateral, ela já tá estruturada com manta... E... TNT... E eu não vou colocar mais manta aqui... Vou abrir aqui, ó... Ó... Como que fica do lado de dentro, ó... Sim... E do lado de fora... Assim... Depois, é só... Ela vai ficar fechada assim, ó... Tá? Vou repetir esse processo aqui deste lado também... E já volto pra mostrar pra vocês... Olha aqui, pessoal... Já coloquei, ó... Por isso que é importante... Na hora que... Desde a hora que vocês forem cortar os tecidos... Verificar que os espelhos estão do mesmo tamanho, tá? E na hora de colocar a lateral... Certificar disso também... Pra elas... Para que os espelhos fiquem na mesma altura... Pra acontecer isso aqui, ó... Pra eles ficarem meio rente na hora que a gente for colocar o botão, ó... Coloquei aqui... E... Coloquei deste lado também, ó... Super prático... Olha só que lindeza que ela vai ficando... Agora, é só fazer a parte do forro... Pra gente finalizar a nossa bolsa... Então, agora, nós vamos trabalhar com o forro... Primeiro, nós vamos pegar aquele tecido que vai ser o bolsinho... De 30 por 20... Dobrar direito com direito... Ir na máquina... Passar uma costura... A costura, né... Nas laterais aqui... E deixar um espaço aqui em cima... Sem costurar... Pra gente poder desvirar depois, tá? Então, vai lá... Costura aqui... Aqui e aqui... E deixa um espacinho pra desvirar... Costurei... Agora, eu vou desvirar esse bolsinho... Desvirei meu bolso... Agora... Você vai escolher aí um local pra você aplicar... Na sua bolsa... Eu vou aplicar deixando aproximadamente... Dez centímetros daqui, ó... Da base superior, tá? Centraliza bem bonitinho... Vai na máquina e passa uma costura em toda a volta... Prendendo o seu bolso... Prontinho... Apliquei o bolso... Agora, nós vamos encontrar o meio da parte de baixo e da parte de cima dos dois espelhos, tá? Então, dobra aí... Encontra o meio... Faz isso do outro lado da parte de cima também... Faz isso com o outro espelho também... Então, dobra aí ao meio, bem certinho... Meio da parte de baixo... Ou meio da parte de cima... Feito isso, nós vamos pegar a nossa lateral... Vamos encontrar o meio aqui dela também... E fazer o pique... Dos dois lados... E agora, gente... É... Costurar essa lateral aqui nesses espelhos... Deixando o espaço pra desvirar a bolsa, tá? Tem duas opções de você fechar, né? O seu forro e a sua parte externa, se você quiser... Você pode encontrar meio com meio... Ou então, se você achar mais fácil... Você pode fazer isso, ó... Posicionar aqui, ó... A extremidade do... Da sua... Da sua lateral... Rente aí... A extremidade... Do seu... Do seu espelho, ó... E fazer a costura... E vai sobrar só do outro lado, ó... Vou mostrar pra vocês que é possível fazer assim também... E vocês podem fazer isso também, se vocês quiserem... Na parte... É... Principal, tá? Olha como que fica o cantinho quando a gente faz isso, ó... Ficou um cantinho... Perfeitinho, ó... Ó... Perfeitinho... Essa também é uma opção pra vocês unirem a lateral com os espelhos... Que pode ser feita dessa forma, tanto aqui na parte do forro... Quanto na parte externa também, tá bom? Então, duas opções... Ou a partir do meio, ou dessa forma aqui... Agora... Eu vou colocar... Pegar o meu outro espelho... Eu vou pegar aqui o meu espelho... Essa... Essa parte aqui que nós costuramos rente, ó... Espelho com lateral rente... Eu vou pegar o meu espelho aqui... Vou posicionar ele meio... Com o meio do meu outro espelho... Vou pegar aqui, ó... Essa extremidade que eu vou costurar... E vou colocar rente aqui... A essa lateral aqui também, ó... E vou fazer a minha costura normal... Só que agora a gente vai ter que deixar um espaço aqui na parte de baixo... Sem costurar pra gente poder desvirar a nossa bolsa, tá? Costurei... Deixei um espaço aqui pra poder desvirar depois... E agora o que que a gente vai fazer? Aqui, ó... Na parte de cima que a gente encontrou o meio... Nós vamos deixar um espaço de dois e meio... A partir dessa... Dessa marcação do meio aqui, ó... Dois e meio... Fazer uma marcação... E colocar mais um botão imantado... Então, já vou posicionar aqui, ó... Então, a partir do meio... Vou deixar dois e meio... Vou colocar aqui... Fazer uma marcação... Vou fazer isso do outro lado também, ó... Do meio... Vou marcar dois e meio... E vou fazer uma marcação... Vou pegar meu gabarito... Vou posicionar ele... Rente a essa marcação que eu fiz... E vou aqui marcar onde eu vou abrir... Com o abridor de casa... Vou fazer isso do outro lado também... E aí, ó... Vou abrir e vou colocar o meu botão, ó... Gente, ó... Onde eu abri... Aqui, ó... Vou colocar... Vou posicionar os meus pedacinhos de manta... E na sequência, vou colocar o meu gabarito... E vou... Agora é só puxar aqui as perninhas e fechar o meu botão... Vou fazer isso... Com a parte macho aqui do outro lado... Já coloquei as duas partes aqui do botão... A parte macho e a parte fêmea... Agora, gente... É finalizar a nossa bolsa... Nós vamos pegar aqui, ó... A parte principal... Deixa eu abrir aqui os botões... Vamos vestir essa parte principal com o nosso forro... E aí, posiciona o meio do seu forro com o meio da parte principal, né? Que tá estruturada... Faça isso do outro lado também... E aí, posiciona a costura com costura... E vai colocando o clipe aí em toda a volta... Agora, é ir na máquina passar uma costura em toda a volta... Passei a costura em toda a volta... Agora, é só desvirar... Puxa aí com cuidado... Prontinho... Agora, a gente vai fechar essa parte que nós deixamos aberta... Para poder desvirar... Eu dobro ela aproximadamente um centímetro para o lado de dentro... E passo uma costura na máquina mesmo... Fechei... Agora, a gente vai colocar esse forro para o lado de dentro... E vamos ajeitar todas as costuras... Para rebater aqui na parte de cima, ó... Então... Ajeita aí toda a costura... Então, agora, é só rebater uma costura em toda a volta... Cuidado na hora de rebater essa costura para você não costurar a alça, tá? Então, puxa essa alça aí, ó... Prende ela para você não rebater e costurar ela... E aí... Olha isso... Agora, é só dar uma passadinha de leve, né? Ajeitar tudo... Tirar aquelas linhasinhas... E olha só, por dentro. Finalizamos a nossa bolsa, olha só que linda que ela ficou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam. E quem quiser, por favor, não esquece de marcar o Instagram do Ateliê Toda Mimosa, que eu quero muito poder ver o trabalho de vocês e poder repostar lá. Ah, e me diga aqui nos comentários o que você achou, quero muito saber a sua opinião. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido mais essa aula e a gente se vê no próximo vídeo.